E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí rolando no nosso canal Lucas250 E se você não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aí, deixa um joinha, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo um tutorial bem rapidinho, bem simples de tudo, basicão Vamos direto para o que interessa Como acertar o relógio do Corolla Você tem um Corolla aí e está com dificuldade de acertar a hora aí, ó Então acompanha esse tutorial que vai ser bem rapidinho Você vai curtir o passo a passo Beleza? Você vai vir aqui, ó E a primeira coisa, você dá dois cliques aqui mais ou menos, rapidinho Olha lá, começou a piscar rápido, é a hora de você mudar a hora Duas, três, quatro, você vai indo até a hora que foi No caso aqui, a gente vai colocar duas e meia A hora que ele mudar para o outro lado, você já vem e clica aqui, ó Vinte e dois, olha lá, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis Espere ele acabar de piscar, vai piscar os dois Aí a hora já vai ser ajustada Beleza? Tutorial bem cindo aí Se curtiu, já se inscreve no canal, deixa um joinha aí Olha lá, duas e meia Tentas e três graus Celsius Beleza? Tchau, é nóis, abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau